O Dinesi reta Berlim, Sevilla e Fluminense se interessam por arrancar meia do Santos e Rueda toma conhecimento. Primeiro peço que se inscreva no canal e deixe seu like. Meio campista está emprestado pelo Peixe, que tem prioridade na compra. O Santos está em uma boa fase na temporada. Conseguiu uma vitória muito importante na sua americana e só depende de si próprio para se classificar na competição internacional. Fabian Bustos, aos poucos, vem ganhando mais moral entre os torcedores e finalmente tem um pouco mais de paz para trabalhar na Vila Belmiro. Sobre o futuro de alguns jogadores, o portal Torcedores.com informou que Vinícius Anocelo tem recebido cobiças de times do exterior. O Peixe não sabe ainda se irá comprar o jogador que está emprestado junto à ferroviária e seus direitos econômicos estão fixados em 10,5 milhões de reais pela cotação atual. Como o Peixe não tem uma verba financeira muito alta, será preciso uma avaliação detalhada. Ainda segundo o portal, três times do velho continente já sondaram o atleta, Eta Berlim, Sevilha e Udinese. No Brasil, o Fluminense também já teria manifestado a vontade de tê-lo. Ele é empresariado pelo Juliano Bertolucci, um dos agentes mais influentes no futebol brasileiro e também internacional. Edu Dracena quer a permanência de forma definitiva e, por isso, tem se movimentando nos bastidores a fim de encontrar uma solução. O Torcedores.com apurou que o diretor executivo de futebol do Santos, Edu Dracena, começou a fazer contas sobre os custos do atleta para decidir se fica com ele em definitivo ou manda de volta para o clube de Araraquara, disse um trecho da reportagem.